Oi gente, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês um ensaio fotográfico de casal feito no Forte de Morro de São Paulo, hoje é dia 18 do 8 de 2023 e eu vou estar mostrando um pouco pra vocês do ensaio fotográfico eles me conheceram através do Youtube, eles viram meu canal falando sobre Morro de São Paulo e eles se interessaram pelas fotos e entraram em contato comigo através do WhatsApp pra fazer orçamento então a gente marcou tudo direitinho e eles reservaram, fizeram a reserva e no dia 18 eu marquei com eles na praça, pra gente se encontrar na praça e descer pra pro local onde seria as fotos, o ensaio, que seria no Forte então eu encontrei eles na praça, na Mendoeira, e a gente assim desceu pro local e aí 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 Tchau, tchau. Olha pra ele. Deixa o chão. Ok, ficou muito escuro. Olha pra chão, você. Olha pra chão. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.